E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje eu trouxe para vocês questões militares, ou seja, de tudo que a gente viu até agora nesse nosso curso de geometria plana. Então, se você está na playlist, é interessante seguir a playlist, porque eu estou colocando uma sequência lógica do assunto do nosso curso. Então, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? O link aqui em cima, você vai clicar aí e vai seguir a sequência correta. Então, esta aula aqui está depois de paralelismo, semelhança de triângulos, ou seja, eu vou trazer questões da S e da EA, onde a gente vai resolver trabalhar um pouco essa parte teórica que a gente já trabalhou até aqui. Tranquilo, pessoal? Eu sei que o pessoal gosta, mesmo essa parte é básica, né? Da geometria plana, mas é importante você ter essa ideia, eu sei disso, que é importante resolver questões, mesmo que sejam questões antigas, para a gente subir o primeiro degrau antes de pegarmos questões mais complexas. Tudo bem? Curta o vídeo, se inscreva no canal e fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Vem comigo! Bom, pessoal, como sempre, ó, eu vou mostrar aqui a primeira questão para vocês. Olha só, mostrando aqui a primeira questão. E nesta questão aí, pessoal, da Escola Especialista da Aeronáutica, tente resolver, é muito importante isso, tente resolver. Eu vou revelar a questão e você vê se acertou ou não. Se não acertou, veja a solução. Se acertou, veja a solução também, pois você aí pode ter resolvido de outra forma e é interessante, então, também complementar com a nossa resolução aqui. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou revelar aqui agora, ó, pausa o vídeo, resolva, depois você vê a resposta. Revelando a resposta correta e a resposta correta aqui seria a letra B. Olha só, 7. Então, o segmento AE aí é igual a 7. Pessoal, olha só, a pergunta, né, como a gente viu aqui, ó, os segmentos AE e BD interceptam no ponto C, como vocês estão vendo aí, né? Então, tem o ponto C. Eu até vou aumentar essa figura aqui, ó, para a gente resolver ela aqui, para ficar mais fácil. Excelente! Então, eu vou puxar essa imagem aqui, ó, pessoal, e vamos tentar resolver em cima dela, tá? Aqui a gente tem a questão, ele diz que ele quer encontrar AE, né? Então, A até C aqui, pessoal, a gente já tem, que é igual a 2. A gente não tem esse pedacinho aqui que está faltando, ó. Então, a gente precisa encontrar esse pedacinho que vai de C até E para somar com esse outro pedaço aqui e encontrarmos o segmento AE, tá? Então, olha só, ele já deu uma dica interessantíssima aqui, DE e AB são paralelas. Então, ó, olha só, vou aqui como prolongar esse segmento aqui, ó, porque a gente sabe que é uma reta paralela, né, um segmento de uma reta paralela aqui, ó, a AB. Então, aqui também vou fazendo um prolongamento aqui só para a gente enxergar bem o que a gente está fazendo. Pessoal, olha só que interessante, olha só que interessante. A gente já tem o valor do ângulo aqui, ó, de 90 graus, né, o ângulo reto. A gente já sabe que isso aqui é 90. A gente sabe que isso aqui também é 90. Outro detalhe importante, esse ângulo, vou chamar de alfa, é igual a esse ângulo aqui, ó, pessoal, é congruente a esse ângulo aqui. Eu vou chamar de alfa também, tá? E outro detalhe, ó, essas retas são paralelas. Aqui, ó, se a gente for prolongar esse segmento AE da mesma forma, a gente tem uma transversal às retas paralelas. E esse ângulo aqui, não sei se vocês concordam comigo, é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, ó. Então, aqui, vou chamar de beta. Aqui, beta também, ó. Pessoal, esse ângulo aqui é correspondente. Então, é beta também. Então, olha só, eu tenho dois triângulos com ângulos iguais, né? Então, a gente tem aqui ângulos que são o quê, pessoal? Ângulos, ou melhor, triângulos que são semelhantes. Olha só que maravilha, né? Eu sei que esse aqui é menor que esse, então eles não são congruentes, mas eles são semelhantes. Não foi isso que a gente viu na nossa aula anterior? Então, olha só, eu tenho aqui um caso de semelhança, um dos três ângulos sanguais. Na verdade, com dois ângulos, a gente já conseguiria, é, conseguir aí enxergar isso aí, né? Só que, assim, ó, interessante a gente descobrir aqui quem são os lados homólogos nesses dois triângulos. Observe que oposto ao ângulo 90 está o 2. Então, o homólogo a ele aqui, ó, seria o oposto a esse ângulo 90. Eu vou chamar isso aqui de x, pessoal, que é o valor que a gente quer descobrir, tá? Então, esse x aqui é o valor que eu quero descobrir. Show de bola! Então, ó, a gente descobriu que todos os lados aqui são proporcionais desse triângulo, são proporcionais a esse. Ou seja, se esse lado aqui é o dobro desse, então, essa altura aqui é o dobro dessa altura aqui, ó, que está oposto, ou oposta aqui, a beta, né? Porque a altura aqui, ó, está oposta a beta também, ao ângulo beta, tá? Então, pessoal, olha só que interessante. Eu vou trabalhar aqui com as medidas que a gente já tem, ó. Se eu pegar esse lado aqui, que está oposto a alfa, o lado oposto a alfa aqui é 0,8. Se eu pegar esse lado e dividir por 0,8, que são os lados homólogos, lembra disso? Basta a gente pegar apenas os ângulos que estão opostos ali ao mesmo ângulo, né? Os lados que estão opostos ao mesmo ângulo nos dois triângulos. Então, ó, se eu pegar ali o 2 e dividir por 0,8, só puxei um pouco para aqui que estava em cima da imagem, né? Isso aqui vai ser igual, eu tenho certeza disso, que vai ser igual a esse lado aqui, ó, essa hipotenusa, né? O triângulo retângulo é igual a hipotenusa dividido pela hipotenusa aqui, ó, que é o lado oposto a 90 graus, dividido por 2. Então, pessoal, eu tenho aqui que x vezes 0,8 é igual a 4, ou x é igual a 4 dividido por 0,8, se a gente for resolver isso aqui. Não é isso? Ou seja, eu tenho aqui, ó, 4 dividido por 0,8. Então, o que é que eu faço? Eu vou transformar esse 0,8 no inteiro. O que é que eu fiz? Passei essa vírgula para cá e vou acrescentar um 0 aqui. Então, eu vou ter 40 dividido por 8, tá? 40 por 8 é igual a 5. Então, eu sei que x é igual a 5. x, pessoal, é essa medida aqui, ó, tá? Então, eu tenho ali essa medida aqui é igual a 5, somada a esse 2 aqui, ó, 5 mais 2 é igual a 7. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Vamos para a próxima questão. Bom, qual seria a próxima questão, ó? Vou aqui, lembre sempre de pausar, né, antes de resolver, ó. Vou aqui colocar a próxima questão, foi uma questão da ESA. Pessoal, questão que a gente já viu aqui, né, em aulas anteriores, ele pergunta o seguinte, ó, O valor de x na figura abaixo, sendo rs paralelas, é, então, tente resolver aí, tá? Pause o vídeo, eu já vou revelar aqui, ó, revelando a nossa resposta, o resultado aí correto seria a letra C, 22 graus. Vamos lá, pessoal, vamos tentar resolver isso aí? Ó, aqui eu não vou nem copiar e colar a nossa figura. Ele tem aí duas retas paralelas e uma transversal, ó. Essa transversal aqui, a gente tem esse valor aqui, que é 5x. E a gente tem aqui também, pessoal, que esse ângulo aqui, ó, é igual a 3x mais 4. Pessoal, olha só que interessante. A gente viu que esses dois ângulos aqui, ó, esse 3x mais 4, 4 graus aqui, ó, ou esse aqui, ó, aqui, é correspondente a 5x. Então, esses dois ângulos, eles são o quê? Suplementares. Olha só que maravilha, né, mamão com açúcar. 5x mais 3x mais 4, pessoal, mais 4 graus, é igual a quem? É igual a 180 graus, porque eles são suplementares. Então, tem aqui, ó, 8x é igual a 176, não é isso? Porque 180 menos 4 é igual a 176. Se a gente pegar aí o 176 e dividir aí por 8, ó, eu vou ter que... 2 vai dar 16, desce 1, 16 de novo, 22, o resto 0. Então, o valor de x, que é o que ele quer aí, né? Ele quer o valor de x, ó, x é igual a 22 graus, como diz a nossa resposta. E aí, o que é que vocês acharam? Tá? Tranquilo, questão fácil, sem problema, mamão com açúcar, como eu falei aqui com vocês. E agora a gente vai para a nossa próxima questão, fica aí. Vamos lá, pessoal, mais uma questão. Então, eu vou aqui já revelar para vocês. A questão aí caiu na reza. Ele diz o seguinte, ó, o valor de x, na figura abaixo, sabendo-se que mn é paralelo aí a ab, é, então ele pede o valor de x, pessoal. Questão tranquila, tá? Então, vamos resolver aqui, na verdade, não, né? A gente vai revelar primeiro, pause o vídeo, tente fazer e veja se a sua resposta é essa aí, que vai aparecer agora, ó, letra D4. Pessoal, questão clássica de semelhança de triângulos. Porque eu digo clássica, toda vez que aparecer um segmento ou uma reta paralelo, né, ou paralela a um dos lados, qualquer um dos lados, aqui ele pegou o lado AB do triângulo maior, pessoal. Então, a gente tem uma questão clássica. Por quê? Porque a gente acaba formando, ó, esse triângulo MNC, acaba sendo um triângulo semelhante ao triângulo ABC. Isso é clássico. Toda vez que a gente tem um segmento paralelo a qualquer um dos outros lados, a qualquer lado desse triângulo, a gente acaba formando um triângulo que é proporcional ao maior. Pessoal, é muito tranquilo a questão de semelhança de triângulos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente acaba formando um triângulo proporcional, encontrando um triângulo proporcional. Ou seja, que é a metade do original, que é o dobro do original, que é um terço do original. Eu estou falando isso para você, para a gente entender o assunto, não decorar. Olha só, o lado maior do triângulo, e observe uma questão de detalhe interessantíssima, esse ângulo C aqui, ele é comum, tanto ao triângulo MNC, tanto ao triângulo ABC. Ou seja, com isso, é fácil de enxergar que 3 e 6 são lados homólogos, que estão opostos ao mesmo ângulo, tá, pessoal? Então, 3 e 6 são homólogos. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que esses lados são correspondentes, e o triângulo menor caiu pela metade. Olha só que interessante, caiu pela metade. Então, todos os outros lados também cairão pela metade, pessoal. Eu estou dizendo que esse lado maior, se você pegar o lado maior, quem é o lado do triângulo maior? X mais 4, né? E dividir pelo lado do triângulo menor, que é de M até C, ó, ou seja, dividir por 4, isso aqui também vai dar 2, pessoal. Porque se você pegar 6 e dividir por 3, também vai dar 2, tá? É isso que eu estou dizendo para você. Ou seja, X, ó, vou até fazer esse cálculo aqui do lado, ó, X mais 4 é igual a 8, né? Então, ó, coloco 1 aqui, multiplico aqui em X, né? Isso mesmo pelos extremos, são iguais. Então, eu tenho aqui que X é igual a 8 menos 4, que é igual a 4, como a resposta nos indica aqui, né? A gente sabe que esse resultado é igual a 4. Simples assim, pessoal. Vamos para a próxima. Vamos lá, então? Pessoal, olha só, mais uma questãozinha. Vou mostrar aí para vocês, ó. Caiu na ESA. Na figura a seguir, determinar Y sendo RS paralelas. Questão tranquila, paralelismo, mas é bom a gente praticar, porque só praticando que a gente vai chegar aí na perfeição. Tá bom? Tente resolver. Vou revelar a questão aqui agora. Olha só. O resultado dessa questão é a letra C30, tá? Só lembrando o seguinte, pessoal. Esse programinha que eu estou utilizando aqui é da Itempur. Vou deixar o link aí embaixo, tá? E eu estou criando meu banco de dados lá das provas anteriores da ESA. Então, um pouco mais para frente aí eu vou disponibilizar para vocês. E é muito interessante, pois a gente pesquisa por assuntos. Ah, quero falar, quero trabalhar sobre ângulos. Vou lá, coloco ângulos, aparece tudo sobre ângulos e a gente pratica sobre aquele assunto. Mais para frente aí eu vou disponibilizar para vocês. Beleza? Então, vamos resolver essa questãozinha aí, pessoal. Olha só. Tem retas paralelas. As retas ali, R e S, as retas R. Então, vou copiar aqui. E a outra é a reta S. Vou copiar aqui. E a gente tem uma transversal, que é a reta aí. É uma transversal, as duas retas. Ele tem ali, pessoal, olha só, Y aqui. Ele tem Y aqui. E diz que aqui é 3X mais 30 graus. Não é isso? Mais 30 graus. E ele diz aqui que X menos 10 graus. Esse ângulo aqui. X menos 10 graus. A gente aprendeu que Y aqui e X menos 10 são ângulos correspondentes. Não foi isso que a gente aprendeu? Eu estou dizendo para você o seguinte aqui. Y é igual a X menos 10. São ângulos... Olha, pessoal. São ângulos correspondentes. São ângulos congruentes. Só que com isso aqui eu não consigo resolver nada ainda. Ele quer o valor de Y, na realidade, né? Ele quer esse valor. Só que eu não sei ainda. Porém, a gente descobriu também que esse ângulo mais esse ângulo... sabendo que isso aqui é igual a X menos 10. Então, eu posso dizer que X menos 10 mais 3X mais 30 é igual a 180, porque são ângulos suplementares. Com isso, eu encontro uma equação, uma incógnita só e resolve muito a minha vida. Facilita muito a minha vida. Estou dizendo o seguinte, que X menos 10 mais 3X mais 30... Olha só, pessoal. 30 graus e 10 graus aqui, né? Isso aqui é igual a 180. É isso que eu estou dizendo. 180 graus. Ficou um pouco meio apertado aqui, mas dá para a gente resolver, né? Então, eu tenho aqui o seguinte aqui. 3X mais X é igual a 4X. Tenho também que menos 10 mais 30 é igual a 20. Só que esse 20 eu vou já passar subtraindo. Então, vai ficar 180 menos 20, que é igual a 160 graus, tá? Então, X aí, pessoal, vai ser igual a 40 graus. Por quê? Porque 160 dividido por 4 é igual a 40, né? Só que ele não quer X, ele quer Y. E a gente sabe que Y, ele é quem? Ele é 40, ó, 40 menos 10. Ou seja, Y é igual a 30 graus, pessoal. Simples assim, como indica aqui o nosso gabarito, que é a letra C, 30 graus. Beleza? Fique esperto, fique esperta, que a gente vai resolver mais uma questão. Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha aí, ó. Ela diz o seguinte, ó. Caiu na ESA. Ela diz na figura abaixo, determinar X sendo RS paralelas. E aí, pessoal? Tenta fazer aí. Vou revelar agora. A resposta correta aí seria a letra C, 100 graus. Tá? Como é que a gente faz esse tipo de questão? Então, para resolver essa questão aí, ó. Eu gosto sempre de pensar assim, ó. Pessoal, olha só. É bem interessante a gente partir essa questão em duas, tá? Eu tenho aqui, ó. Essa partezinha aqui, que ela quebra aqui, né? Então, eu tenho esse ângulo X, que está aqui. Eu tenho esse outro ângulo ali, que é 150, né? Então, ó. 150 graus estaria aqui em cima. Tá? 150 graus. E eu tenho esse ângulo de 70, que estaria aqui embaixo. Ó, 70 graus. Beleza. E ele quer o valor de X. Pessoal, é interessante a gente, bem nesse vértice aqui, ó, encontrar um valor, ou melhor, traçar uma reta, tá? Que seja paralela às duas retas aqui, RS, tá? Por quê? Porque eu vou partir esse ângulo aqui, ó. O ângulo X, eu vou partir ele em duas partes. Vou chamar isso aqui de A, é esse ângulo aqui de cima. E vou chamar essa partezinha aqui de baixo de B, é o ângulo B. Ou seja, o X que a gente quer, na realidade, ele vai ser o A mais B, tá ok? Vou guardar isso aqui, porque eu quero o valor de A e B, que somados, vai dar X. Tranquilo, pessoal? Então, ó, por que isso? Porque, vou pegar aquela partezinha ali de cima, olha só como vai ficar rápido eu resolver, e eu só estou demorando, porque eu estou explicando aqui, né? Vou pegar aquela reta ali, que eu tracei ali, ó. E o que a gente tem ali, ó? Eu tenho um ângulo de 150 aqui, e tenho o nosso A ali, pessoal, o ângulo A, não é isso? Olha só, esse ângulo aqui, 150 graus, que está aqui, ó, ele é o que, ó? Ele é correspondente a esse ângulo aqui, ó, que é 150. Concordam comigo? Eles são correspondentes. Então, ó, o A é o suplemento disso aqui, de 150. Então, o A é igual a 30. Então, eu já estou completando aqui, ó. A é igual a 30. Falta o B para eu encontrar o valor de X, não é isso? Então, agora eu vou pegar ali a reta nossa, que a gente traçou ali, junto com aquela reta que está ali embaixo, ó, que é a reta S. Então, pessoal, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Ó, o ângulo B aqui, não é isso? O ângulo B e o ângulo de 70 graus. Eles são alternos internos, são congruentes. Então, B é igual a 70. Pronto, pessoal. Olha só, resolvido o nosso problema. Então, X é 30 mais 70. O X vai ser igual a 100 graus, como diz aí a nossa letra C. Tranquilo? Fica aí que a gente tem mais. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão, ó. Aceitando aqui, vamos lá. Olha aí, ó. Questão que caiu na especialista da aeronáutica. Fala o seguinte. Conforme a figura, os triângulos ABC e CDE são retângulos, aí, das medidas dos lados ali, dos segmentos, tá? E você tem que encontrar o valor de X, o segmento DE. E aí, pessoal? Vamos lá. Tente resolver aí, que eu já vou revelar a resposta aqui, ó. A resposta correta é 8 terços, letra C. E por que 8 terços, pessoal? Bom, deixa eu usar o triângulo aqui, ó, pra gente... É, pra facilitar a nossa vida aqui, tá? Então, eu tenho o triângulo estendido aqui, ampliado, para tentarmos resolver de uma maneira mais simples. E ele diz aí que BA é... Qual o valor, pessoal? AB ou BA é igual a 8. Eu vou colocar aqui o valor de AB. Ele diz também que é BC igual a 15. BC, ó, daqui até aqui, ó, até o C é igual a 15. Vou colocar aqui em cima pra ajudar a gente, tá? Ele diz também que CD é igual a 5. CD é igual a 5. Vou colocar aqui a medida. E apenas isso, né? E ele pede a medida de X. Bom, pessoal, detalhe importantíssimo. Aqui é um ângulo reto. Então, aqui também vai ser um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ó, C, ele é comum ao triângulo CDE e é comum ao triângulo ABC. O que isso se identifica? Eu tenho dois ângulos congruentes, ó. O ângulo C e o ângulo reto aqui de 90 graus aos dois triângulos. Aos dois triângulos tem o C e tem esse ângulo reto. Então, posso dizer que eles são o quê, pessoal? Semelhantes. São proporcionais. Existe uma proporcionalidade entre os seus lados ali, pessoal. Simples assim. O que eu estou falando com isso? Agora a gente precisa encontrar os lados homólogos. Basta pra gente olhar o quê? Os ângulos. Quem é oposto ao ângulo reto vai ser CE. Então, o oposto ao ângulo reto aqui, que é CA, são lados homólogos. Por exemplo, ED, que é o X aqui, está oposto a C. E o 8 também, pessoal. Então, o 8 e o X são homólogos, tá? São correspondentes. Se eu pegar o 8 e dividir por X, vamos ver se a gente consegue encontrar um outro homólogo aqui. Por exemplo, esse ângulo A aqui, não sei se vocês concordam comigo, que é igual a esse ângulo aqui, né? Já que é C mais 90, mais esse ângulo aqui, vai ter que dar o quê, pessoal? Vai ter que dar 180. Esse C é comum os dois. Aqui é 90, então aqui só pode ser o A também, tá? Porque é o único ângulo que sobrou pra dar 180 aqui, já que esse ângulo é C, é comum os dois, né? Então, ó, é interessante a gente saber o seguinte, que o lado oposto a A é 5. O oposto ao A aqui, pessoal, é quem? É 15. Então, se eu pegar o 15, ó, 8 e dividir por X, é a mesma coisa que eu pegar o 15 e dividir por 5, que são os lados homólogos. Pessoal, 15 dividir por 5 é apenas pra eu ter uma ideia de comparação entre o triângulo maior e o triângulo menor. Qual é a relação que ele tem em relação ao menor? Quantas vezes ele é maior que o menor? Três vezes. E vai ser três vezes pra qualquer um dos lados, pessoal. Ó, qualquer lado homólogo, lados homólogos que eu pegar ali, um vai ser sempre três vezes maior que o outro, claro, né? Comparando o maior com o menor. Então, ó, pessoal, se é três vezes, então 8 dividido por X também vai dar, ó, 8 dividido por X também vai ser igual a 3. Não tem como, não tem saída, né? Então, ó, 8, colocando 1 aqui, ó, 8 vezes 1 é 8, 3 vezes X é 3X. Então, eu tenho 3X igual a 8, ou seja, X, que é o valor que eu quero, é 8 sobre 3, é 8 terços, como indica aqui a letra C. Simples assim. Fica aí que a gente tem mais questões. Vamos lá, pessoal. Ó, mais uma questão caiu na ESA. Diz o seguinte, ó, Quando duas retas paralelas coplanares, que estão no mesmo plano, né? Imagina aí a nossa tela, RS são cortadas por uma transversal T, elas formam... E aí? Questão teórica, bem tranquila. Espero que vocês acertem aí. Vou aqui revelar a questão agora, tá? Lembrando, é muito interessante sempre resolver antes. A resposta correta aí seria a letra C. Ângulos alternos externos congruentes. E por quê? Vamos ver, pessoal. Olha só que maravilha. Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ó, cortadas por uma transversal. Vou utilizar aqui o auxílio, né, da nossa ferramenta aqui. Facilita, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, pessoal, ó, ângulos... Primeiro, vamos para a letra A. Ele fala aqui, ó, ângulos alternos externos suplementares. Primeiro, pessoal, Alternos externos são esses ângulos aqui, ó. Alternos externos são esses ângulos. E a gente sabe que eles não são suplementares. Eles são o quê? Congruentes. São... É... Tem o mesmo valor. Se aqui for 80, aqui vai ser 80, tá? É interessante a gente lembrar disso. E eles são os alternos externos. Não estão na parte interior. Aqui, ó, seriam alternos internos. Beleza? Isso é muito interessante a gente lembrar. Show de bola, pessoal. Ó, vamos lá. A letra B fala aqui ângulos colaterais internos complementares. Bom, primeiro, a gente não viu isso, né? Complementar é igual 90. Ou eles vão ser suplementares, ou eles vão ser congruentes. Tá? Agora, complementares, a soma ser 90, a gente não viu isso na nossa aula, né? Ó, colaterais, pessoal, eles estão no mesmo lado internos. Ó, então, ele tá dizendo que é esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó. Eles estão do mesmo lado, né? Em comparação à nossa transversal. Eles estão do mesmo lado internamente. A gente viu que esses dois ângulos aqui, ó, como esse é correspondente a esse aqui, então, eles são, na realidade, suplementares, né? Então, esse e esses são correspondentes. Esse aqui, ó, sei lá, posso chamar de B, é correspondente a esse aqui. Então, aqui vai ser B também, tá? Isso é interessante a gente lembrar, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima alternativa. Ângulos alternos externos congruentes. Ó, alternos externos são isso aqui, ó. Esse aqui é alterno a esse aqui, ó, externamente. Beleza? E eles são o quê, pessoal? Congruentes. A gente acabou de ver, né? Eles são, tem o mesmo valor, tá? São congruentes. Então, por isso que a letra C é a letra correta. Na letra D, ele fala o seguinte, ó. Ó, ângulos alternos internos suplementares. Alternos internos, ó. Alternos internos são isso aqui, ó. São alternos, são trocando, né? E aqui, trocando os lados em relação à nossa transversal, internamente, estão entre as duas retas. Então, ó, a gente sabe que esses aqui, pessoal, eles, na realidade, são o quê? Congruentes. Eles não são suplementares. Ali, ele fala que são ângulos alternos internos suplementares. Não são, ó. Porque esse ângulo aqui é correspondente a esse. E como eles dois estão opostos pelo vértice, então, eles são congruentes, tá? Eles não são suplementares. A última alternativa ali fala o seguinte, que eles são o quê? Ângulos correspondentes suplementares. Não, né? Ângulos correspondentes, eles são congruentes, e não suplementares. A gente já viu isso, né? Então, essa abertura aqui é igual a essa aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho